Prazer, uma alegria estar com vocês de novo. Hoje a gente vai brincar de astronautas, vamos passear um pouco pelo universo, porque pra gente falar a respeito da pessoa, dessa hipótese de Deus de novo na ciência, nós precisamos conhecer um pouco o que significa isso que nós estamos estudando. Então nós vamos ver um pouquinho o universo, como essa coisa toda funciona. Uma coisa pra mim que tem sido fascinante é o que tem acontecido nesses últimos, digamos assim, 30, 40 anos mais ou menos, de pesquisa espacial. Se você se lembra, o que foi dito a respeito do homem ter ido à Lua lá na década de 60, 70, eu ainda estava vivo nessa época, eu já tinha nascido nessa época, não estava vivo, já tinha nascido nessa época, nossa, eu ficava assim impressionado, falava que legal, já pensava, esses caras estão lá na Lua, eu olhava, ia lá fora, via a Lua, um dia eu quero ir lá também. Deus achou que tinha outros planos pra mim. Mas o negócio que tem sido fascinante ao longo desses anos todos é ver a quantidade de equipamentos que nós temos que hoje estudam o universo. Eu, pouco tempo atrás, eu achei um livro de astronomia da década de 70. Rapaz, eu falei assim, esse daqui eu acho que foram os neandertais que escreveram esse livro aqui, porque sabe aquelas imagens assim que não dava pra ver direito, Júpiter, Saturno, a gente não tinha os satélites, quer dizer, o Hubble, nós não tínhamos nenhuma dessas sondas que passaram por lá ou que estão ao redor fazendo pesquisa. Então, era algo assim muito interessante, tem sido algo muito interessante. Eu disse pra vocês, eu tô muito animado com esse cidadão aqui, ó, foi colocado em órbita, tá? É o James Webb, é o telescópio James Webb. Ele é um brinquedinho, assim, espetacular. Porque a gente vai conseguir ver, no mínimo, 10 vezes mais do que o telescópio de Hubble consegue ver. Tá? Pra você ter uma ideia do Zequinha ali, dá uma olhadinha no diâmetro dele, quando você pega os 18 espelhos que ele tem, coloca tudo junto, isso daí dá um diâmetro de aproximadamente 6 metros e meio. Se você pensar em termos de área, são 25,4 metros quadrados. Imaginou botar um telescópio desse tamanho no espaço? O legal é que os caras tiveram que empacotar tudo direitinho, né? Depois chega lá no espaço, abre o negócio todo. E os espelhos, cada um daqueles espelhos tem uma série de motorzinhos que giram o espelho, assim, nesse eixo, nesse outro eixo. E o ajuste, é um ajuste tão fino que são de mais ou menos uns 5 átomos que você tem que acertar o negócio. Pra você conseguir fazer com que a imagem fique nítida. É uma tecnologia, assim, espetacular. Anos atrás, isso não era possível. Quer dizer, na década de 80, na década de 90, quando estava fazendo pesquisa no laboratório nacional de Oak Ridge, lá nos Estados Unidos, a gente mexia um pouco disso. Dá pra você, por exemplo, empurrar um átomo de cada vez, usando microscopia de força atômica. Então, você empurrava, assim, o átomo, trazia o átomo. Eu peguei, por exemplo, escrevi as minhas iniciais, Adalto e José, AJ, usando 18 átomos. Não dá pra fazer com menos do que isso. Super legal. Então, essa tecnologia, hoje, é uma tecnologia espetacular. A pergunta é o que nós estaremos vendo quando esse telescópio estiver pronto agora no meio do ano. Quer dizer, ele já está em órbita, ele está num ponto Lagrange, o L2, que é um ponto... Existem cinco pontos Lagrangianos, que são pontos onde a força gravitacional do Sol, Terra, Lua, o escópio celeste, assim, os três, mais entre Sol e Terra, tem cinco pontos específicos que você pode colocar um negócio ali, ele fica parado. Ele não vai ficar flutuando pra lá e pra cá, sabe? As forças gravitacionais, assim, equilibram-se muito bem. Então, é muito legal, porque isso aí está no L2, o Lagrange L2, e está bem estável, está no lugar certinho, agora são só os ajustes. E esses ajustes vão continuar até meados de junho, por aí, se tudo continuar indo bem. E até hoje pela manhã, lá na plenária, eu mencionei, né? Acho que tem sido uma coisa muito legal pra nós cristãos, você olha assim, rapaz, um telescópio desse, e você vê o que será que esse negócio vai falar a respeito da grandeza do nosso Deus. O que foi planejado e projetado por ele que um dia teria o Webb, o James Webb telescópio, o telescópio de James Webb. Caso contrário, quando o foguete que estava levando em órbita, poderia ter explodido e a gente não teria telescópio. Mas tudo deu certinho, está lá, está funcionando. E a pergunta é, o que a gente precisa de todo esse equipamento? Eu sei que tem muita gente aqui que vai falar o seguinte, nossa, o dinheiro que gostou com isso poderia ter dado aos pobres. Jesus já falou disso também. Então, estuda o que Jesus falou e daí você vai ver por que a gente tem que fazer certas coisas, tá? Então é bem legal a gente olhar esses negócios todos aí. Voltando, por que estudar o universo? Por que conhecer mais a respeito do universo? Por que procurar saber das nossas origens? Eu queria fazer uma proposta, por exemplo, para vocês. O que nós vemos e o que na verdade é? Existe uma diferença entre esses dois. Por exemplo, quando você olha o sol, que é uma estrela, o que você está vendo? Você fala, não, eu não posso olhar para o sol, senão queima a minha retina e etc. É verdade. Mas assim, quando a gente olha para o sol, o que você veria? Além de uma estrela. Então, por exemplo, você veria o quê? Você veria uma estrela com um diâmetro de quase 1 milhão e 400 mil quilômetros de diâmetro? Você veria uma estrela com uma massa de aproximadamente 2 vezes 10 elevado a 30, ou seja, o número 2 com 30 zeros depois quilos. Lembra que uma tonelada tem só 3 zeros. Você veria o quê? Você veria uma estrela a uma distância de mais ou menos 150 milhões de quilômetros? Você veria o que mais? Você veria a distância dela até o centro da nossa galáxia? Mais ou menos uns 27 mil, um pouquinho mais 27 mil anos-luz. Você veria o quê? Uma luminosidade, ou seja, qual seria a luminosidade dela? A luminosidade é real e aparente. Você veria o quê? A aceleração da gravidade lá no sol. Aqui é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Olha lá no sol. Opa, estou na luminosidade ainda, desculpa. Aceleração da gravidade. 274 metros por segundo ao quadrado. Sabe o que significa isso? Se você pudesse chegar no sol, na hora que você pisasse e a gravidade agisse, você veria uma folha de papel. Eu sei que você já é chato, mas você ia ficar mais chato ainda, sabe? Totalmente achatado. Estou dizendo você como eu também sou chato. Somos todos chatos. Agora, não é interessante? Você pegaria uma temperatura de aproximadamente 5 mil graus, quase 6 mil graus, Kelvin, e uma composição química impressionante. Quase 74% de hidrogênio, mais 25% de hélio e o resto ali. Pergunta, como é que nós descobrimos tudo isso? Como é que a gente sabe que uma estrela tem isso? Espera aí, você guardou um pouquinho dessa informação? Se você não guardou nada, olha a parte de baixo, ali onde a gente tem os elementos químicos. Qual a composição química do sol? Sabe por quê? Porque tecnicamente, segundo os naturalistas, o sol teria demorado cerca de 4,6 bilhões de anos para produzir essas proporções de elementos químicos que você está vendo aí. No início, era só hidrogênio. Aí, com o passar do tempo, processo de fusão nuclear, apareceu o hélio, daí vai para o ciclo CNO, carbono, nitrogênio e oxigênio, daí tem até o ferro, todos esses negócios. Então, que legal. Então, o sol, depois de, teoricamente, 4,6 bilhões de anos, teria essa composição química. Legal, sabe por quê? Porque a gente diz que isso aí é uma estrela que tem uma alta metallicidade. É uma estrela velha, porque ela tem muitos elementos gênio e o hélio. Então, isso aí a gente chama de metallicidade. Um pouquinho diferente do conceito que a gente tem de metal. Legal. O que isso é importante? Ah, o que aconteceria se nós pegássemos os nossos telescópios, apontássemos para galáxias extremamente distantes? Qual seria a composição química delas? Fascinante, né? Ontem eu expliquei para vocês como fazer isso, aquela ideia das linhas do espectro e tudo mais, você tem as frequências específicas de cada elemento químico, a gente tem equipamento para fazer isso. Mas bem, isso é o que a gente está vendo, é o que a gente consegue ver. Nós moramos num lugar bem interessante que é a Via Láctea, você está vendo um pouquinho dela ali, uma foto panorâmica 360 graus. Mas se eu trabalhar com você e perguntar assim, na verdade, o que você e eu estamos vendo? porque para e pensa, isso aqui é um pedacinho que vocês estão vendo ali do céu, é a constelação de Órion. Estão vendo algumas estrelinhas, eu sei que está difícil ver porque a resolução não está muito boa, mas se você focar bem lá no meio, tem um cantinho aqui assim, deixa eu passar o mouse aqui em cima, não sei se está vendo ali, não, não está passando o mouse. Mas ali no meio tem três estrelinhas chamadas as Três Marias, conhecido como Três Marias. Quer ver que legal? Isso é olhando daqui para lá com a atmosfera. O que aconteceria se nós tirássemos a atmosfera? Dá uma olhadinha. Agora eu vou remover a atmosfera. Isso é o que nós estaríamos vendo. Uma quantidade absurda de estrelas, dá uma olhadinha o negócio. E ali você tem algumas estrelinhas, como eu já citei para você, são estrelas bem conhecidas, Betel Guilz lá em cima, Briegel lá embaixo. Betel Guilz é uma das maiores estrelas gigantes vermelhas que nós temos. Briegel lá embaixo é uma das estrelas mais brilhantes que nós temos conhecimento na nossa galáxia. O brilho dela é quase 52 mil vezes mais do que o nosso Sol. Imagina se Deus tivesse colocado Briegel no lugar do Sol. Seria um problema, porque nem óculos de Sol resolveria para a gente. Bom, primeiro porque não seria o Sol. Deixa eu pegar um pedacinho ali no meio só para você ver. tem algumas coisinhas bem interessantes se você olhar ali no cantinho tem uma nebulosa que você está vendo aqui no seu cantinho do lado direito a NGC-2023 e do outro lado tem dois objetos Messier que também são duas nebulosas M42 e M43. Deixa eu pegar a NGC-2023 só para a gente dar uma olhadinha. Vocês estão vendo? Isso aí é conhecida como a nebulosa da cabeça do cavalo. Se você olhar bem ali no meio parece ter uma cabeça de cavalo invertida. Se você não está vendo seja criativo. Imagina. Vai falar aquele negócio escurinho que está lá. O que é aquele negócio escuro? Bom, se a gente ampliar um pouquinho deixa eu ajudar você está vendo aquilo lá. Se a gente ampliar um pouquinho olha que coisa espetacular. São nuvens de gases superaquecidos. Pergunta. Qual a temperatura do universo temperatura lá fora? 2,7 Kelvin. 3 Kelvin. Vamos transformar isso em graus Celsius. 270 graus abaixo de zero mais ou menos. Rapaz, é frio lá fora. Como é que será que tem coisa quente desse jeito ainda lá? Isso é bem interessante, né? Se você pegar um copo de água quente fervendo em ebulição colocar em cima da pia sem dúvida vai ficar lá milhões e milhões de anos ainda borbulhando, né? Não, não vai. É óbvio que não. Então nós temos algumas coisas muito interessantes aí pra gente começar a pensar a respeito. Pera aí. O que que eu estou vendo? Como é que eu vou com a idade de todo esse negócio? Coisas desse tipo. Pare e pensa aqui. Vamos olhar um pouquinho a respeito desse universo todo? Porque na verdade nós estamos vendo quando nós olhamos lá fora nós estamos vendo muitos grupos agrupados. O que significa isso? Bom, primeiro deixa eu voltar no meu exemplo ali. Está vendo? isso aqui é uma noite estrelada lá na cidade de São Paulo. Não dá pra ver muita coisa não, né? Se a gente tirasse e apagasse as luzes e tudo mais ia melhorar um pouquinho. Você consegue ver alguma coisa? Quase nada, né? E se a gente apagasse a luz e tirasse a poluição rapaz, o jeito de São Paulo tem que ser praticamente de mover quase nada. Talvez desse uma ou outra estrelinha. É por isso que quando eu dou palestras lá na cidade de São Paulo eu digo que Deus conta as estrelas os paulistanos falam assim a gente também. É óbvio, né? Você vê meia dúzia delas só. Agora, se a gente olhar lá fora na verdade o que nós vamos ver? Eu falo pra eles só tenta dá uma olhadinha agora. Gostaria de contar? Não somente isso conte dê nome a cada uma delas depois me diz quem é quem ou qual é qual. Quando a gente olha o universo dá uma olhadinha o que a gente tem ali fora é espetacular a quantidade de estrelas que nós temos. Pra você ter uma ideia o número de estrelas no universo ele é praticamente dez vezes mais ou seja, existem dez vezes mais estrelas no universo do que o número de grãos de areias de todas as nossas praias e de todos os nossos desertos. Dez vezes mais. E se nós estivermos errando sem dúvida é pra menos. Não é pra mais. Percebe? A pergunta é como será que tudo isso teria vindo à existência? Imagina uma estrelinha funcional as pessoas chegam pra mim não é simples porque estrelas na verdade são gases então o que a gravidade fez foi rapaz gases no espaço eles não entram em colapso eles expandem pelo menos isso que a gente vê em laboratório a menos que tenha uma força oculta que vai fazer alguma coisa ali mas isso sabe que isso não faz parte da ciência porque a gente tem que trabalhar com coisas que são conhecidas então quando nós olhamos pra universo tudo que a gente vê ao redor é uma coisa impressionante dá uma olhadinha isso aí são pedacinhos por exemplo detalhes de galáxias vou falar um pouquinho a respeito delas daqui a pouco é uma quantidade absurda o que vocês estão vendo aqui é um pedacinho só detalhe de uma galáxia aqui você tem mais um pedacinho detalhe de uma galáxia essa daqui já mais conhecida é a nossa vizinha a galáxia de Andrômeda só pra você ver o pedacinho que eu peguei dá uma olhadinha esse pedacinho que vocês estão vendo ali é aquele pedacinho da galáxia ali que está dentro de um retângulo tá então nós estamos tratando de algo assim fabuloso gigantesco no começo do século passado os astrônomos discutiam se o universo seria maior do que a nossa galáxia porque eles achavam que esses negócios meio estranhos que eles viam com os telescópios da época que não tinham uma boa resolução eles chamavam aquilo de nebulosa a maior parte dessas nebulosas hoje nós sabemos são galáxias não era nebulosa é porque o telescópio não era bom então hoje a gente olha pra esses negócios você fala rapaz que quantidade absurda disso agora deixa eu voltar só um pouquinho e fazer uma pergunta pra você qual seria a possibilidade de você sair aqui na cidade Campina Grande encontrar um carro aí você olha pra aquele carro e fala fruto do acaso literalmente surgiu espontaneamente você achar um carro que teria surgido espontaneamente já seria um milagre agora imagina de repente você encontra cem carros daqui a pouco mil carros daqui a pouco dezenas de milhares de carros daqui a pouco centenas de milhares de carros daqui a pouco milhões de carros qual seria a sua conclusão? sabe o que é interessante? é que se você partiu da premissa errada pro primeiro provavelmente você vai continuar na mesma premissa pra todos os demais então a gente precisa conhecer um pouquinho a respeito desse sistema o que nós estamos vendo afinal afinal de contas o que na verdade é você pega por exemplo a galáxia de Andrômeda que é essa nossa vizinha ela está a cerca de dois e meio milhões de anos luz de distância da gente já imaginou se nós viajássemos a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo demoraria dois e meio milhões de anos pra gente chegar lá é uma galáxia que tem aproximadamente um trilhão de estrelas uma coisa assim absurda não somente isso a gente olha e fala nossa que legal mas isso é uma galáxia sim vamos olhar um pouquinho mais ver a respeito das galáxias lembra que o que nós estamos fazendo nós precisamos saber conhecer um pouquinho mais o nosso objeto de estudo se a gente vai falar a respeito do universo a gente precisa saber o que é isso precisa ser uma noção do que é isso então queria colocar pra vocês a ideia de que galáxias são esses agrupamentos gigantescos de estrelas e rapaz a gente vai poder ver que tem galáxia pra todo quanto é quanto lugar olha que coisa impressionante tem algumas a gente pode mostrar com maiores detalhes estão vendo mais algumas se eu fosse passar todas as fotos que eu tenho de galáxia que a gente ia ficar até amanhã cedo então só vou mostrar alguns exemplos pra gente ter uma noção essas estruturas que eu estou mostrando pra vocês elas possuem ou centenas de bilhões de estrelas ou algumas dezenas de trilhões de estrelas rapaz a gente não está falando de meia dúzia de estrelinha não é uma quantidade absurda delas é algo muito grande formas muito variadas a gente tem espiral espiral aberta você tem que não é espiral tem aquela tem o que você puder imaginar tem e a gente tenta explicar como explicar isso porque se todas elas são entre aspas como a gente costuma dizer na farinha do mesmo saco ué por que que o negócio não são por que que elas não são todas iguais não é a mesma coisa que acontece no sistema solar ah mas todos os planetas surgiram tá como se todos os planetas são farinha do mesmo saco por que todos eles são diferentes pior ainda por que que a terra é totalmente diferente dos demais só o planeta terra praticamente tem todos os elementos químicos a maior parte dos elementos químicos que eu diria assim da tabela periódica você vai por exemplo você vai pra lua você não encontra tantos elementos químicos quanto tem na terra quer ver uma coisa que eu acho impressionante só um pequeno parênteses aí se você for na lua e pegar os elementos químicos da lua coloca ali faz a listinha se você for pra Marte pegar os elementos químicos que tem em Marte faz a listinha se você for pra Vênus pegar os elementos químicos que tiveram lá em Vênus faz a listinha sabe uma coisa a conclusão que isso vai chegar é que o ser humano só poderia ter surgido do pó da terra porque os outros planetas não tem elementos químicos pra fazer ser humano nem vida você fala assim ah você tá falando de Bíblia não tá falando de ciência não dá pra ter ser humano feito em outro planeta ou seja a composição química nossa não funciona lá não teria elementos químicos suficientes percebe então quando nós olhamos o universo a gente precisa ter uma noção dessas mega estruturas galáxias eu falei um pouquinho só da terra fecha o parênteses volta pras galáxias tem uma quantidade muito grande delas eu falei centenas de milhões de estrelas centenas de bilhões de estrelas só pra falar nisso galáxias geralmente a gente divide em dois grupos específicos são as galáxias e as galáxias anãs galáxia ou seja a galáxia tem assim pelo menos algumas dezenas ou bilhões dezenas de bilhões de estrelas daí pra cima galáxias anãs são aquelas pequenininhas são apenas algumas centenas de milhares alguns milhões de estrelas nada assim muito grande dessa maneira como a gente separa os dois percebe as estruturas como são estruturas bem diferentes uma maluquice não somente isso uma outra coisa que o Hubble o telescópio Hubble nos ajudou a ver é que existe uma quantidade muito grande de galáxias que estão interagindo é uma interação gravitacional é uma coisa espetacular por quê? porque você olha pra algumas delas dá uma olhadinha duas galáxias próximas em cima ao Lula embaixo ao Alckmin estão assim tentando interagir mas não conseguem estão se autodestruindo a coisa não sei como é que pode mas bom já destilei meu veneninho de hoje então você já pode ir pra casa pensando tem umas outras aí que são muito bonitinhas olha só parece até um coração mas são duas galáxias que estão interagindo você pega aqui tem mais um outro pacotinho dá uma olhadinha aquelas lá de trás trazendo pra você ver o que está acontecendo elas estão se autodestruindo e sabe o que me impressiona? muitos astrônomos olham pra isso e falam assim disso vai surgir uma nova galáxia é legal vou fazer o seguinte vão bater dois carros de uma trombada de dois carros vai surgir um terceiro melhor ainda ou seja você pega aqueles carros bem antigos por exemplo pega um Corsair 2 que ainda existe pega uma varia variante aquela variante antiga bate os dois de frente que vai sair um apageiro sabe é só bater a coisa rapaz eu olho pra esse negócio quando esse povo fala como é que pode isso? isso é uma colisão o negócio está se autodestruindo ah não mas depois vai se autoreagrupar e vai produzir novas estrelas e tudo tá bom a evidência científica que nós temos pelo menos o que a gente conhece em ciência isso não vai acontecer isso é aquilo que a gente chama de ah seria tão bom se fosse assim né mas isso não é ciência então nós precisamos entender um pouco o que está acontecendo vou só colocar algumas imagens aí existe uma quantidade muito grande de galáxias interagindo vocês estão vendo mais duas ali tem um grupinho delas são praticamente três delas elas estão no estágio final tá tem uma delas que é bem conhecida é a M51 tá essa daqui você percebe a companheira dela lá atrás olha os braços da galáxia tá vendo um braço girando no sentido horário embaixo e outro girando no sentido horário em cima olha o braço de baixo tá certinho olha o braço de cima como tá todo detonadinho por quê? influência gravitacional e a gente conhece a rotação da galáxia a gente sabe até quanto tempo atrás começou a ter essa distorção então tem muita coisa que nós estamos aprendendo ali do universo você tem mais uma mais interação de galáxias tem mais uma aqui isso aqui é uma colisão entre duas galáxias tá percebendo que não sobrou muita coisa lá não mais uma aqui que é colisão de galáxias também tem mais duas ali no caso aqui desculpa são três tem uma embaixo outra no meio uma outra do lado direito tem mais uma outra aqui também colisão de galáxias percebe? tem mais uma aqui são duas praticamente bem próximas uma da outra está percebendo o que está acontecendo ou seja elas vão tirando estrelas uma das outras o sistema quase literalmente desintegra então para a gente poder parar e pensar um pouquinho a respeito disso você olha e fala assim peraí isso é muito comum no universo rapaz olha o Hubble o telescópio Hubble até agora ele tem um catálogo gigantesco dessas galáxias que estão interagindo mostrando de uma forma muito legal que o universo até onde a gente entende parece que está morrendo eu acho muito interessante porque pessoas falam assim não, mas dessa eu disse para vocês dessas colisões nós teremos novas galáxias surgindo super galáxias legal, então você está me dizendo que duas estrelas batem uma na outra e isso aí vira uma estrela maior rapaz já imaginou? você sabe qual a velocidade de estrela lá fora? você já fez o cálculo para ver o que significa uma estrela bater na outra sabe qual a velocidade do Sol em relação ao centro da nossa galáxia? mais ou menos eu vou deixar como lição de casa nem tudo é de graça vai lá faz sua pesquisa qual a velocidade do Sol em relação ao centro da nossa galáxia daí você imagina duas estrelas nessa velocidade batendo uma com a outra só para você ter uma noção tá? é absurdo uma pessoa pensar que uma colisão de estrelas iria produzir uma outra estrela não faz sentido isso é um absurdo pensar que uma colisão de galáxias iria produzir uma outra galáxia no meio desse contexto eu queria tratar um pouquinho também com vocês dos aglomerados que nós chamamos de super aglomerados de galáxias significa que para onde nós olharmos nós estaremos vendo uma quantidade muito muito grande de grupos de galáxias por exemplo aqui você tem uma foto você está vendo uma galáxia maior ali embaixo a 7331 e você está vendo outras galáxias lá atrás você sabia que muitos dos pontinhos que você está vendo lá no fundo não são estrelas são galáxias mas é que elas estão muito distantes não dá para ver como uma galáxia aqui na frente dá para ver é fácil ver a 7331 daí você olha lá atrás você vê algumas outras lá ali são galáxias mas tem vários daqueles pontinhos lá atrás que vocês estão vendo que são exatamente como essa daqui da frente nesses pequenos pontinhos ali você tem centenas de bilhões de estrelas ou algumas dezenas de trilhões delas dá uma olhadinha quando você olha nessa foto aqui isso aqui é um aglomerado aglomerado de Perseus o que você está vendo ali é uma quantidade absurda de galáxias você fala assim nossa rapaz mas tem muita estrela não as estrelinhas são aqueles que tem um negocinho assim como se tivesse uma pontinha está vendo lá em cima no canto superior esquerdo tem parece quatro risquinhos assim essas são estrelas todos os outros pontinhos que vocês estão vendo ali são galáxias em cada um daqueles pontinhos centenas de bilhões de estrelas ou dezenas de trilhões delas uma olhadinha mais um montão de galáxias ali tem uma estrelinha ali no meio também mas o resto todo ali atrás são galáxias eu tive que separar a imagem para ficar fácil de ver essa é a parte de cima deixa eu mostrar a parte de baixo agora porque tem mais galáxias ali do lado de baixo essa é a parte de baixo então você vê um monte de galáxias ali embaixo de novo se você pegar mais uma outra área mesma coisa você tem que fazer a parte superior na região de Abel 2744 lá em cima você está vendo um grupo de galáxias deixa eu mostrar a parte de baixo olha só mais um monte de galáxias peraí afinal de contas quantas galáxias existem lá fora quando nós tratamos disso a resposta não é tão simples adivinha parte de cima parte de baixo a resposta não é tão simples por quê? até onde nós conseguimos medir deve haver no universo por volta de mais ou menos cerca de 10 desculpa cerca de 100 bilhões de galáxias e aproximadamente 10 trilhões de galáxias anãs sabe o que significa 100 bilhões de galáxias? rapaz é muita coisa sabe o que significa 10 trilhões de galáxias anãs? e para onde a gente olha é isso que a gente vê estão colocando aí porque de novo parte de cima parte de baixo se eu colocasse tudo num slide só pequenos pontinhos lá longe então coloquei um pouquinho assim para ficar mais fácil nessa imagem por exemplo que vocês estão vendo aqui só aquele pontinho ali do meio que tem uns filetinhos vermelhos e azuis que nesse cantinho quase no meio mais indo para o lado direito é a única estrela nessa foto toda todo o resto são galáxias pergunta qual a origem de tudo isso? de onde teria surgido todas essas coisas? são tantas dá para deixar a gente coçando a cabeça um pouco qual seria a origem de tudo isso? daí entro num outro aspecto que para a gente é muito importante lembra que quando você está estudando certas coisas você precisa obter o maior número de informação possível deixa eu colocar mais uma que eu citei agora de pouco que é essa aqui a parte de gases superaquecidos em um universo extremamente frio universo cerca de 270 graus abaixo de zero essa temperatura lá fora e você encontra gases superaquecidos deixa eu mostrar um pouquinho para vocês você tem um exemplo alguns deles são resultados esses gases superaquecidos são resultados de supernovas estrelas que explodiram então isso é bem tranquilo a gente sabe a origem tem um ali tem mais outro aqui também é um resultado de uma supernova supernova na verdade deve ser super velha que é uma estrela que explodiu a estrela vai ela vai chegando no finalzinho da vida dela muitas delas explodem tem duas maneiras que normalmente elas explodem uma delas elas explodem só a parte de fora delas começam a inchar e tem uma outra que ela explode toda e acaba virando um núcleo pequenininho é uma anã marrom então você tem várias possibilidades o nosso sol deve fazer parte do primeiro qualquer hora ele vai explodir a parte de fora daí ele começa a inchar vai inchando e sabe o que vai acontecer quando isso acontecer quando o sol explodir primeiro vai produzir uma onda de calor muito grande e os homens vão amaldiçoar Deus por causa do calor não somente isso ele vai ficar vermelho e a luz vermelha vai refletir na lua ela vai ficar vermelha também umas coisas bem interessantes pra gente pensar não sei se você já leu isso num livro você leu? já eu também eu tava outro dia pensando a respeito nossa é assim que funciona super nova é super nova tipo tal que interessante olha só mas de qualquer forma por favor não vai pegar sua escatologia e fazer bagunça com ela tá tô falando de astronomia então a gente tem algumas coisas ali que são essas explosões dessas estrelas então a gente vê muito desse negócio aí estão vendo um pouquinho do que está lá no espaço tá são remanescentes de supernovas esses aí a gente sabe de onde essa quantidade de gases superaquecidos teriam vindo só que nós encontramos algumas alguns outros locais por aí nós encontramos uma quantidade absurda de gases superaquecidos mas não é coisa de supernova está lá fora e sabe o que é fascinante essas regiões são muito interessantes porque você tem uma quantidade imensa de luz sendo emitida sem estrela estranho não é eu li isso num livro uma vez você acredita que está escrito num livro que primeiro apareceu a luz depois as estrelas as pessoas chegam e perguntam pra mim ah mas isso não faz sentido como é que vai ter luz sem estrela dá uma olhadinha ali você tem um monte de luz sem estrela olhadinha um pouco mais luz sem estrela aqui essa é uma uma parte toda muito bonita tem umas imagens espetaculares ali estão vendo um pedacinho dela fica nessa região onde ficam os pilares da criação que o pessoal gosta de mencionar respeito deles olha só mais um pouquinho mais de perto gases super aquecidos rapaz como é que você explica isso como você explica uma quantidade de absurda peraí quanto tempo será que esse negócio está quente lá fora bilhões de anos é mais ou menos como pegar seu copinho de água em ebulição colocar em cima da pia daqui 3 meses você voltar a água está em ebulição ainda você chamaria isso de milagre se olhar para o universo encontrar uma quantidade absurda de gases super aquecidos você me dizer que esse negócio tem 13,8 bilhões de anos eu tenho que dizer para você o seguinte milagre não ia ficar tanto tempo assim lá e para onde a gente olha só essa região que eu mencionei para vocês olha que coisa espetacular é uma quantidade absurda eu estou falando para vocês é uma quantidade absurda de gases super aquecidos que nós temos ali é impressionante eu estou citando só um pedacinho mas tem várias regiões como essa eu estou colocando ali para vocês terem uma noção do tamanho olha a distância entre as estrelas de fundo eu não estou falando de um negocinho um filetezinho de gases super aquecidos de alguns quilômetros estou falando de centenas de anos-luz o negócio é muito grande super aquecido produzindo ainda emitindo calor você dá para ter uma ideia um pouquinho melhor da situação tá agora nossa pergunta com respeito a tudo isso é o seguinte se temos ainda esses gases super aquecidos esse negócio todo como explicar a idade do universo relacionada com essa evidência científica será que o universo seria realmente tão antigo assim por exemplo essa aqui é uma região bem interessante muito legal vocês estão vendo ali bem no meio chamada nebulosa da águia tem um cantinho ali no meio que puxar para vocês aquele pedacinho ali tem várias partezinhas ali dessa nebulosa da águia que eu queria mostrar para vocês dá uma olhadinha tem mais um outro ali embaixo um cantinho ali tem um outro mais lá no meio isso aqui é nessa parte da nebulosa da águia onde você tem ali os pilares da criação eu falei da etacarinama falei errado da nebulosa da águia onde você tem isso aí são chamados pilares da criação é uma coisa muito bonita dá uma olhadinha sabe por quê? porque nós sabemos que esses são gases super aquecidos tem bastante hidrogênio ali tá e um negócio que é muito legal o que aconteceria se a gente pudesse apagar esse negócio pra gente ter uma noção de distância de tamanho da coisa seria possível a gente olhar lá atrás eu vou pegar só aquele pedacinho do meio ali porque ali fica mais fácil vai ser isso aqui dá uma olhadinha atrás dessa nuvem de gases aí o que tem ali atrás uma quantidade gigantesca de estrelinhas de novo agora pergunta quando nós olhamos estruturas como essa que são de algumas dezenas de anos luz gases super aquecidos a gente pegar um pouquinho mais lá na ponta pra você ter uma noção do que nós estamos falando dá pra ver entre esses negócios as estrelinhas e tudo mais ali atrás dá pra gente ter uma ideia do tamanho da coisa ou seja você tem uma noção do que isso significa qual a implicação disso o que significa nós termos encontrado um universo que tem uma quantidade absurda de gases super aquecidos qual o significado disso como você junta isso em termos de uma teoria pra explicar origens da onde tudo isso veio tem uma quantidade muito grande de informação aí como trabalhar com toda essa informação pergunta gases super aquecidos no universo isso é uma coisa normal é pra onde nós olhamos olharmos nós temos visto isso a pergunta é o que isso significa então pra gente pegar e concluir deixa eu colocar algo aqui só mais alguns pra você ver daí eu queria só fazer uma palavrinha final a gente abre pra perguntas daqui a pouco a gente volta pra ver o que isso significa como que a gente coloca tudo isso dentro do nosso conhecimento e daí a gente pode resolver alguns problemas bem interessantes então aí você tá vendo um pouquinho mais um pouquinho de gases super aquecidos no universo que você tem mais um pouquinho perceber ali mais um pouco aqui acho que você já percebeu que tem bastante né de novo você fica mostrando o que a gente tem aqui a gente vai ficar até amanhã cedo mostrando fotos porque pessoal o que eu quero que vocês entendam nós não estamos pegando um negócio que é o único em cima disso vamos desenvolver uma teoria não a gente tá pegando aquilo que está em todo lugar em cima do que está em todo lugar nós precisamos porque isso é evidência em cima disso a gente vai ter que desenvolver uma teoria como explicar a existência disso como explicar a existência de gases super aquecidos no universo quando a temperatura é extremamente baixa e isso não vem de explosão de supernova percebe o nosso problema aqui tem mais um pouquinho tem mais um pouquinho mais um pouquinho ainda mais um pouquinho mais um pouquinho mais um pouquinho ainda vou dar um pedacinho ali ó aquele cantinho ali do meio deixa eu ampliar para você ver a situação tá gases super aquecidos mais um pouquinho mais um pouquinho agora só repetir né mais um pouquinho deu para ter uma ideia do que nós estamos falando ou seja existem evidências espetaculares para a gente trabalhar em cima existem o que eu gostaria de pegar agora na segunda palestra é trabalhar em cima o que tudo isso significa a evidência nós temos como trabalhar com a evidência certo